Cupim prático e fácil, dá pra você fazer na churrasqueira, hein? Tem coisas que aparecem na vida da gente pra facilitar, né? Tipo esse cupim aqui, que já vem quase pronto. Temperado, cozido, você só tem que aquecer um pouquinho ele e servir do melhor jeito, na minha opinião. Casqueirado. Eu sempre gosto de colocar um dedinho meu em qualquer carne. Só manteiga, bacon, bastante alho. Aí depois é só puxar na seringa, injetar e deixar que lambuze por fora também. Pra ficar fácil pra casqueirar, espeto giratório. Muda a configuração da trezentinha glass, coloca o suporte do espeto. Aí aqui é aquele blá 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 que você já conhece, água na bandeja, libera o gás, acendo. Questão de segundos a churrasqueira já tá fervendo. Então já encaixa o espeto, coloca ele pra girar, lambuzo bem de manteiga com alho e bacon por fora também. Pra você não ficar parado esperando, aqui vai um bônus. Um pouco de manteiga, cinco ovos com um pouquinho de sal, mexidinho mesmo. Aí eu reservo. Mais um pouco de manteiga e no meu arroz vai bacon. Bastante. Cebola picada, bastante alho picadinho. A cenoura eu filetei hoje. Refogo bem, o arroz vai direto da embalagem. Frito, um pouquinho de tempero pronto, água quente pra ganhar tempo no cozimento. E quando a água do fundo secar, faltam os ovos e não faltaria queijo meia cura de novo. Ele vai derreter no calor do arroz. Já dá pra pôr no prato. Com um pouquinho de batata palha, tô parecendo um birubiru, né? Deixa eu te contar, esse cupim já vem pronto, bem temperado, delicioso. Tem bastante boutique, grandes supermercados. Eu não precisei mais do que 15 minutos pra começar a casqueirar ele. Tempo de fazer o arroz, você viu, né? E o churrasco não acaba naquele prato ali não. É mais uma pincelada de manteiga com alho, mais uma casqueirada. E uma peça de 1,6 kg igual essa? Dá pra curtir com a família por horas e horas. Curtiu?